Bom dia pessoal, novamente fazendo mais um vídeo da importância de nós inteira cortar aquele galhozinho que segura o caldo dele. Aqui não é bom ter, vou mostrar o porquê. Nós temos aqui um cavalo, uma variedade de videira que é para fazer enxerto. Ela recebe o nome de cavalo. Aqui sai um galinho, sai a folha, depois vai sair um novo galho e aqui sai isso aqui. Aqui é a trepadeira dela, o mau mau disso aqui é que ela enrosca nela mesmo. Eu tiro, procuro tirar sempre. O galho vai engrossar, aí vai estar amarrado com essa... Aí o que vai acontecer? O galho vai ser forçado. Vai, quando você esperar que não, algum galho está morrendo e você não sabe o porquê. A gente usa amarrar aqui ó. Algum barbante. Essas garrinhas aqui. O garrinho certo é tirar todas elas. Eu estava de viagem. Então não deu para mim fazer isso. Mas já fiz em quase todas as videiras já. O importante é não deixar. E que nem aqui ó. Eu amarrei. Mas já está bem justo. Já vou ter que soltar esse nó. Se não, o galho está engrossando. A grossura já está isso aqui ó. Olha lá, olha lá. A marca já ó. Tá uma marquinha já ó. O galho tora sem a gente perceber. Deixa eu ver. Deixa eu ver em outra aqui. Então essas garrinhas. A gente tem que eliminar elas. Tá no arame. Quem está aqui? Tá no arame. Tudo bem. Mas que não está. Tira fora. Tira fora. Que não perde nada. Já vai dando um nó aqui ó. Já fez uma laçada aqui ó. Então isso aqui tem que ser tirado. Esse galinho que agora está fino. Com o tempo vai engrossar. E o que vai acontecer? Ele vai ser. Ele vai acabar sendo cortado. Por esse. Por essa garrinha. Ela vai marcando. Vai marcando. Vai marcando o galho. Vai engrossando. Aqui está um galinho fino. Mas vamos ver aqui ó. O galho vai engrossando. Olha que grossura já está aqui ó. Aqui eu amarrei. Aqui. Eu amarrei. Mas já vou ter que desamarrar. Por que? A garrinha. É essa. Ó. Vou ter que tirar. Amarrei. Frouxo. Mas vou ter que tirar. Porque se não. O que eu fiz para. Melhorar para ela. Piora. Que ela vai e corta. Aqui o galho. Eu perco. Um galho da videira. Porque eu não tomei o cuidado. De observar isso aí. Aqui. Aqui já está apertado. A grossura que está esse galho. Aqui. Tira aqui. Tira aqui. Vou tirar o outro. Vai marcando. Vai marcando. Como eu penso que não. O galho quebra. Assim como acontece. Aqui. Aqui. com barbante aí a marca não sei se dá para ver mas o galho já tá tá sendo prensado pelo barbante e lá com a fita vai ser a mesma coisa vou amarrar novamente aqui com o barbante eu vou deixar mais frouxo e o galho ele tem que ser conduzido não é uma coisa mesmo não cai no chão agora está frouxo a grossura que está aqui agora que o galho tem condição de eu deixar agora vai ficar vai vai fixando fixando quando eu penso que não meu galho quebrou morre dependendo do local morre o pé é porque eu não tive cuidado de observar isso então essas garrinhas gavinha garrinha ser lá como queira chamar o certo é tirar fora e amarra com barbante mais frouxo e vai observando quando precisa afrouxar mais se afrouxa e o galho vai engrossando vai engrossando não tem como dizer que não a gente olha aqui e outro aqui ó a grossura que já tá o galho só tem que desamarrar de tanto jeito e quando eu coloquei ela aqui deixei frouxo e agora não tá mais frouxo não tá ficando apertado aí já tá a marca já o cara vai engrossando eu não penso que não toro o galho o que eu errado eu e aí a marca e marcando e a nítida que o canivete pula não pensa que não toro o galho da videira né então é isso aí gente vamos observar isso quem quer ter a videira e deixa a gavinha não tira tudo tira tudo deixa só no arame ok já tá relaxando aqui já aqui de novo aqui ó e tirar é isso que eu vou fazer agora certo é o cebolinha eu vou sei tá tudo roçado que eu vou tornar roçar de novo que tá arrumado tava grande tava alto aqui o capim aqui ainda falta coelho para mim tem que tirar uma bagaceira que tá aqui para poder roçar senão a roçadeira não roça tem uns galho aqui pé de manga para produzir já chupemos algumas mangas já fizemos suco né o tal de midgrilo tá todo cheio de frutinho midgrilo as folhas dele quer parecer com a erva cidreira né mas é o tal de midgrilo e tira os garocinhas que a gente põe na boca e chupa com a pelezinha aqui que tem aqui gostosinho é isso aí obrigado até o próximo vídeo